Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cashback, o canal que te ajuda a ganhar dinheiro pela internet. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais um aplicativo, na verdade trazendo não, explicando o aplicativo que a Google pretende trazer, pelo menos esperamos, para o Brasil. É um aplicativo que vai te recompensar por você fazer tarefas, é diferente do Google Opinion Rewards, igual já existe aqui. Por enquanto ele só está disponível na Índia, mas a gente espera que ele seja trago para cá também. E ele vai funcionar da seguinte forma, o nome dele é Google Taskmate e ele vai ter dois tipos de tarefas. São as Sitting Tasks, que são as tarefas que você pode fazer, como o próprio nome já disse, sentado em casa, você não precisa sair de casa para fazer as tarefas. E as Field Tasks, que você precisa sair de casa. Vamos supor, você ter que tirar uma foto de uma loja, da fachada de uma loja, ou tal coisa que você precisa sair de casa para fazer. Depois que você vai fazendo essas tarefas, por exemplo, traduzir frases de um idioma para outro, que se encaixam nessas Sitting Tasks, depois que você acumula o mínimo de 10 dólares, e eles vão avaliar se você está realmente fazendo ou não as tarefas, se você só está colocando qualquer coisa, eles vão conferir para você, para ter certeza se você fez realmente, fez ou não as tarefas, né? E aí o seu dinheiro fica pendente até eles aprovarem e o seu saldo cair para a conta. E aí depois que você juntar o mínimo de 10 dólares, você pode pedir o saque para o seu banco. A gente acredita que vai poder usar as contas bancárias mesmo aqui do Brasil. E aí a gente tem uma noção mais ou menos de que seria para ajudar a aprimorar a inteligência artificial da Google. Então é como se ela estivesse pagando a gente para fazer isso. E eu acho muito interessante, né? Que aí, ainda mais nesse tempo que nós estamos passando, acho interessante a gente ter um tipo desse de aplicativo. Mas também vamos com calma, vamos tentar burlar o aplicativo não, porque tudo que é bom e as pessoas tentam burlar, depois acaba ficando ruim, né? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa aí que eu não tenho nem imagem direito no vídeo, é mais um áudio mesmo para explicar para vocês o aplicativo. Pode deixar qualquer dúvida aí, que se eu souber, né? Eu vou tentar responder, ainda mais porque o aplicativo não foi lançado ainda aqui no Brasil. E aí qualquer coisa que eu puder responder para vocês, qualquer coisa que eu puder ajudar, pode deixar aqui. Vou deixar o meu Instagram também, aqui na descrição. Vai estar aí na tela também. Qualquer dúvida pode mandar lá. Se esse vídeo aqui te deixou informado sobre os próximos projetos da Google aqui para o Brasil, para outros países, considere, por favor, deixar seu like, né? Se inscrever. E também gostaria de avisar para me ajudar aí, porque depois nas estatísticas do canal eu vi que 92,4% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Então, por favor, às vezes você acha que está inscrito e ainda não está, por favor, considere aí se inscrever. E também eu vou deixar aqui a fonte de onde eu tirei essas notícias. São dois lugares principais. Eu tirei do site Olhar Digital, vou deixar aqui o link na descrição da matéria deles. E também no canal do Dudu Rocha, que fala muito sobre tecnologia em geral. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, então dá uma passada lá. Lá nos comentários, fala, vim pelo canal Cashback. E por último, eu gostaria de agradecer também, porque estamos chegando a quase 200 visualizações do meu último vídeo sobre como arrumar o bug do áudio do S10 Lite. Se você não viu ainda, eu vou deixar no card aqui em cima, também vou deixar aqui na descrição, ou também vai estar aparecendo aí na tela, que eu ensino a como você consertar um bug, um bug novo aí, da caixa de som do S10 Lite. Então, se você tem um, seu amigo seu tem um, ou se você está pensando em comprar seu amigo também, dá uma olhada lá, deixa o seu like lá também. E é isso. Muito obrigado mesmo. Até mais.